Tudo bom? Eu acabei de fazer um vídeo agora aqui Postei no canal sobre o chumbinho O... O sniper Sem a ponta, que eu tinha tirado a ponta Aí agora Eu fiz um outro com esse daqui Outro agrupamento com esse chumbinho da chacal Também retirei a ponta dele Pra fazer o teste Porque olha só como que o chumbinho Da chacal Não deu agrupamento aqui Aqui ele com a ponta original Entendeu? Vou mostrar pra vocês agora O agrupamento dele Sem a ponta Eu retirei a ponta pra fazer o teste Pra mim ver Porque a carabina não tava dando agrupamento Olha só Eu já tinha Eu já tinha efetuado alguns disparos Eu já tinha efetuado 5 disparos Com o sniper sem a ponta Né? Aí eu efetuei mais 5 Esse que saiu fora aqui Foi uma gatilhada que eu dei É... Foi um disparo Uma gatilhada Né? E aqui Tem mais 4 disparos Dentro dos 5 disparos Do sniper Então gente Então gente É o seguinte Muitas vezes Tem gente que reclama Da carabina 6mm Na internet Que fala Que ela não dá agrupamento Que é uma carabina Que tal O problema não é a carabina Gente O problema é o chumbo Porque essa carabina Eu já desmontei Eu tirei todo o óleo Que tinha na câmera dela Pra não dar efeito De isso Fiz a coroa do cano Fiz tudo certinho Não conseguia Agrupar com esses dois chumbo O sniper O chacal veloz Ele dá agrupamento O chacal veloz Agora Esse chumbinho Potência O sniper E qualquer outro tipo de chumbo Que ele é pontiagudo Ele não está dando Precisão Não sei o motivo Não sei se é o chumbo Que não A ponta dele Não está no centro Às vezes está deslocado Um pouquinho Pra lá ou pra cá Quando ele sai do cano Girando Né? Naquela velocidade Ele acaba se desviando O trajeto Pode ser isso daí Agora A minha em particular Só deu agrupamento Com chumbinho veloz E esse chumbinho Sem a ponta Rancando a ponta Eu vou experimentar Vou comprar o chacal É... Precisão E o chacal olímpico Pra mim fazer um teste Eu tenho Eu acredito que vai ser perfeito Que vai dar agrupamento Porque se esse daí Deu agrupamento Eu arrancando na lixa Você imagina um chumbinho Né? Feito assim Ok? Um abraço Dá um likezinho aí Se inscreve aí Pessoal